O aeroporto de Goiânia teve que ficar fechado para pouso e decolagens por cerca de 20 minutos. Isso aconteceu entre 8h06 e 8h26 da noite desta segunda-feira. Durante esse período, dois aviões que iriam pousar aqui na pista tiveram que ser atrasados. As decolagens também foram prejudicadas. A polícia militar informou que foi chamada e realizou buscas aqui na região para tentar localizar o operador do drone, mas não encontrou. Agora, imagens de câmeras de segurança serão conferidas para descobrir quem é o dono do equipamento que causou esse transtorno aqui no aeroporto Santa Genoveva. Lembrando que a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, determinou recentemente novas regras para a utilização desse tipo de equipamento. A regulamentação tem o objetivo de dar mais segurança ao espaço aéreo, principalmente em aeroportos e locais de eventos com grande número de pessoas. Entre as normas está a proibição do uso de drones a menos de 30 metros de pessoas sem autorização, com exceção de operações de segurança pública ou defesa civil. Obrigado. Obrigado.